Vocês estão ouvindo o bate-boca lá dentro da Câmara de Deputados e do lado de fora, no espelho d'água, um jardineiro que cuida das plantas, das aves, é harmonia, e conversa com elas e com eles, conversa com todos, escute essa história linda no Congresso Nacional. Fui criado na roça, trabalho na roça desde a idade de 8 anos, só que tem bastante tempo que eu estou aqui na jardinaia, mas pretendo voltar para a roça. Seu antenor trabalha como jardineiro na Câmara dos Deputados. Um espelho d'água em frente ao Congresso, ele fez amizades muito especiais. Sim, eu trabalhando, eu via elas tentando pescar, só como elas estavam sendo difíceis para elas pescar. Desde a água estava funda e o peixe não subia para a superfície que pudesse pegar, aí eu falei assim, vou tentar ajudar. Aí peguei, pegava as garrafas de coca, cortava elas, virava, colocava na água, com raçãozinha de bolacha, aí as piabinhas entravam, eu ia dar para elas, aí tudo começou assim. Aí elas se apegou comigo. Neste ambiente às vezes cisudo e muitas vezes tenso do Congresso Nacional, a amizade de um homem com as aves que frequentam este espelho d'água prova que é possível encontrar a harmonia entre os diferentes. É, meus colegas de trabalho, que andam o gramado todo comigo, essa daqui vai na lotérica comigo, ela chegou e ia até a rodoviária, e na lotérica ali, esse já estou acostumado, eu saio daqui, ela já vai comigo aí, eu vou pelo gramado, até ela me acompanhar, me acompanha até a lotérica, vê se fica na fila da lotérica ali, mas só que o pessoal fica muito em cima, aí ela se afasta, mas fica me esperando, na hora que eu saio da lotérica, que eu venho, ela está me esperando naquelas áreas lá, aí a gente vem junto. Essa história de amizades começou há cerca de oito anos. Com quase 30 anos atuando em diversas áreas da Câmara, se o antenor agora não quer mais trocar seu posto de trabalho. Essa daqui, ela já vai uns oito anos. Aquela da outra e o Socofita é menos tempo, mas já vai por dois anos. Então, aí foi a amizade nossa, começou assim, aí eu, hoje, eu, assim, acho que fico muito, assim, tanto se me tirar daqui, e acho que eu vou, tanto as que as pessoas sofrem, eu vou sofrer muito mais.